Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês E hoje é mais um vídeo de Gartic E hoje eu tuitei a sala Pra vocês Agora e vamos lá Vamos começar a jogar E Ó, vamos lá Alguém acertou? Alguém acertou? Ó, ó Um E ó, vocês são rápidos Vocês são rápidos, são uma mãozinha Uma mãozinha E ó, um dedinho Dois, três, quatro Cinco dedinhos, um dedo, gente Dedo, dedo Dedo, dedo Ó, ó Ó, dedo Será? Ó, olha só Ó, vamos lá, dica, oito letras Oito letras Ah, dama de vermelho aqui de novo, gente Ó, e se vocês quiserem participar do Gartic Joguem Gartic comigo Ah, pra jogar Gartic comigo É só se seguir Me seguir no Twitter Que eu aviso lá, tá? Então vamos lá Vestido Mulher Ah, decote Bebê Grávida Ahm Lomb Lom Lombriga 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 Acertei Acertei Muito bom Gente, se vocês querem Como eu falei Se vocês quiserem jogar Gartic comigo É só me seguir no Twitter Que eu aviso a sala, tá? Essa semana eu fiz uma sala Chamada Renata PS88 Por isso que eu tô aqui Então É Laringe Lombriga Olha só Coco É o que é isso? Ah, yo-yo Yo Yo Yo-yo 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 Como é que se escreve yo-yo? E-o É assim que se escreve yo-yo? Meu Deus Eu não sabia Demorei muito, gente Demorei muito Bora lá Minha palavra é noite Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Então vamos fazer Eu já sei o que eu vou fazer Vou fazer um dia Tá? E uma noite Ó Presta atenção Presta atenção Tá? E a noite Cheia de estrelinha Então Boa Ó Ó Estrelinha Dia 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 E noite Ah Foi bom Olha só Foi bom Gente O desenho Dela Ó E a gente quer Isso daqui Ó Bota uma estrela Carente Tem até um cometa A A Não vale escrever Ó, meteoro, meteoro Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Meteoro Meteoro Vamos lá, meteoro A lua Agora a gente vai botar estrelinhas Ó, estrelinhas Aí a gente vai fazer um meteoro Ó, meteoro Caindo Caindo, é um treco caindo Um treco Um meteoro Pegando fogo Pegando fogo, caindo Será que alguém acerta? Pegando fogo Tá pegando fogo Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo Ó, é tipo uma pedra Ó, meteoro Meu meteoro Caiu aqui Gabi, bora aí Gabi, bora desenhar Coisa fofa Coisa fofa desenha a próxima, né Vamo Falei todos TV Janela Cubo Dado Cubo Cubo Acertei Acertei Muito bem Desenhando um cubo direitinho Aê Falta só mais um pra eu ganhar, gente Falta só mais um pra eu ganhar Ó, olhos Vesgo Cílios Cílios Pinça 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 Rímel 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 Ganhei Ganhei, gente Ó, então, gente É só pedir pra eles aguentarem um segundinho Que eu vou encerrar esse vídeo Pra fazer mais um vídeo pra vocês O vídeo da semana que vem Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou do vídeo, dá um joinha bem grandão pra mim Não deixe de comentar Avaliar Pra você se inscrever Ganhamos, gente Foi rímel Muito bom Muito bom Muito bom É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijo grande Obrigada a todos que entraram Amo muito, 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 muito de vocês Muito, muito, muito de vocês Amo muito, muito, muito de vocês Se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos Nas suas redes sociais Pra me ajudar na divulgação Beijo grande Amo vocês E até o próximo Tchau, tchau Tchau